Olá pessoal, vamos para a nossa próxima questão da banca INCP, questão de português de 2019. É a erro de concordância verbal. Bom, gente, o que é a concordância verbal? É a relação entre o sujeito, que é quem pratica a ação, com o verbo. Normalmente, o sujeito concorda com o verbo, em número e em pessoa, tá? Por exemplo, se eu falar a seguinte frase, né? A seguinte oração. Joana chegou atrasada. Percebe que Joana é o sujeito, foi quem chegou atrasada. E chegou é o verbo dessa oração. E chegou, você vê que o sujeito Joana é ela. Ela chegou e está no singular, né? Então, você vê que o verbo fica chegou e não chegaram. Eles estão em concordância. Agora, se eu falar assim, Joana e Luana chegaram atrasadas. Aí, o chegou já muda para chegaram, né? Porque aí o sujeito, né? Já são duas pessoas praticando a ação, né? Então, ficou plural. E aí, você vai ter que concordar, o verbo vai ter que concordar com o sujeito, tá? Isso é concordância verbal na sua forma padrão. Só que existem vários casos particulares de concordância verbal. Existem várias regrinhas, tá bom? E aqui, nessa questão, ela quer saber o erro em relação à concordância verbal. Vamos analisar cada alternativa. Grande número de brasileiros sofre com sobrepeso. Percebe que aqui nós estamos usando a expressão grande número. Essa expressão grande número é uma expressão partitiva. Partitiva, tá? Grande número, maioria de... Essas expressões partitivas é o seguinte. Quando você tiver essas expressões, o verbo, ele pode ficar no singular ou ele pode ir por plural. Então, poderia ser grande número de brasileiros sofrem com sobrepeso ou grande número de brasileiros sofre com sobrepeso. Em ambos os casos, está correto, tá? Porque nós temos aqui uma expressão partitiva, tá? Grande número, maioria de... Tá? Então, aqui está certo. Ele quer o erro, né? Então, vamos continuar. Trata-se de benefícios de atividade física. Aqui, a gente está diante de uma situação em que você tem o ser, tá? E aí, você tem um caso especial. Como aqui o verbo tratar, ele é um verbo que ele tá... Ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Ó, quem trata, trata de alguma coisa. E esse de é uma preposição. Então, o complemento desse verbo é um complemento preposicionado, tá? Quem trata, trata de alguma coisa. Então, estamos diante de um verbo transitivo indireto. Quando você tem o ser ligado a um verbo transitivo indireto, que tem aquele complemento preposicionado, tá? Esse ser, ele é uma partícula que a gente chama de partícula de indeterminação do sujeito, tá? E aí, essa partícula de indeterminação do sujeito faz com que o verbo fique sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, trata-se está certo. Estarei errado se fosse tratão-se. Tratão-se estaria errado. Porque se tem o ser e o ser aqui é um índice de indeterminação do sujeito, tem que estar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Por isso, trata-se e não tratão-se. Então, fiquem atentos, tá? Quando vocês verem aqui o ser. O ser é um casinho especial, tá? Continuando aqui. Mais de um praticante de musculação sofreu contusões. Mais de um. Essas expressões de quantidade. Mais de um, menos de. Quando você está diante dessas expressões de quantidade, você normalmente tem um numeral, né? Aqui, ó. O um é um numeral. E depois você tem um substantivo, tá? Que é o caso aqui também. A gente tem um substantivo. E quando você estiver diante, então, de uma expressão de quantidade seguida de um numeral e seguida de substantivo, o verbo sofreu aqui, ele vai concordar com o substantivo, tá? Então, se o substantivo é praticante, né? Você tem aí o sofreu concordando com praticante, não com o numeral, ok? Então, está correto também. Tá? Aqui não se pratica atividades físicas exageradas. A gente pode colocar essa oração aqui na ordem direta. Se a gente colocar assim, atividades físicas exageradas não se pratica aqui. Fica melhor, né, de analisar. Então, atividades físicas, atividades físicas exageradas, não se praticam aqui, tá, gente? Não se praticam aqui. Por quê? Porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Ele tem que estar em concordância, né? Se você tem aí o sujeito, ele todo no plural, o verbo tem que estar, né, concordando com ele, né? Ele não pode ficar no singular. Então, aqui é a nossa resposta, tá? Vamos só finalizar com a letra E. Faz dias que eles não se exercitam, né? Esse faz, gente, ele é o seguinte, ele é um verbo que indica tempo decorrido. Ele é um verbo que a gente chama de verbo impessoal, tá? Impessoal. E todo verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular, tá? Então, faz dias está certo. Estaria errado se fossem fazem dias, tá? Por que que não pode ser fazem? Porque esse verbo é um verbo impessoal. Porque esse faz indica passagem de tempo. Assim como o verbo, né, haver no sentido de existir. E assim como os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, trovejar, nevar, tá? Então, está correta a letra E. E nossa resposta, de fato, é a letra D. Beleza, pessoal? Se vocês estão gostando dessa série de vídeos, é só se inscrever no canal. Curte também, dá um like, comenta, me dá um feedback, tá? Pra estar sempre acompanhando os próximos materiais relacionados a concurso público, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.